Gênesis 6, verso 3 está escrito Então o Senhor disse O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão cento e vinte anos. Mas, o que significa isso? Quer dizer que a partir daquele momento, demoraria apenas cento e vinte anos para ocorrer o dilúvio? Ou que as pessoas só viveriam até cento e vinte anos? Ambas as interpretações são muito usadas e fazem sentido. Porém, devemos considerar alguns casos de exceção, onde algumas pessoas fiéis ao Senhor, viveram mais de cento e vinte anos, mesmo após o dilúvio. Por exemplo, Joiada, que viveu cento e trinta anos. E Jó, depois de tudo o que é dito sobre ele, ainda viveu mais cento e quarenta anos. Moisés viveu cento e vinte anos, Aral viveu cento e vinte e três anos, e Miriam morreu ainda mais velha. Anrão, o pai de Moisés, viveu cento e trinta e sete anos, Coate viveu cento e trinta e três anos e Levi viveu cento e trinta e sete anos. Certamente, essas pessoas são exceções, essa longevidade é uma bênção, pois, se lembrar, muitos deles morreram idosos, porém, saudáveis.